Hoje eu vou fazer o registro, que eu espero que o senhor ministro da Saúde, que eu sempre o tratei com muito respeito, reconhecimento e que já fiz isso inclusive publicamente, não tenho nem por que fazer, a não ser por uma análise puramente técnica, eu quero deixar registrado que não acredito que o senhor ministro saiba que da nossa audiência, uma audiência que nós tivemos, eu e o senhor prefeito de Macapá, prefeito Roberto Gost, deputado Davi Alcolumbre, estivemos exatamente para que o ministério autorize a reformulação que foi feita quanto ao destino de um hospital, que seria o hospital do câncer, que está parado há mais de oito anos lá no meu estado, transformar-se num hospital metropolitano. Precisava, senadora Séris, e precisa apenas de um parecer técnico, porque o senhor ministro, na minha presença, que sempre nos tratou muito bem, com muita atenção, ele disse que seria atendido, que em sete, oito dias nós seríamos atendidos, mas só que já se passam aí meses e meses e a ação da Prefeitura lá no Macapá, ela está sendo prejudicada pela falta ou de compromisso do Ministério da Saúde com o estado do Amapá, que é um estado pequeno,